Eu perdi do pecador, longe do meu Jesus Abatidos em vigor, a perecer sem luz Meu estado Cristo viu, dando-me Sua mão E salvar-me, conseguir da perdição Cristo me amou e me livrou O Seu imenso amor me transformou Foi Seu poder, o Seu querer Sim, Cristo salvador, me transformou Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar Ao Seu lado vou viver e Seu amor cantar A mensagem transmitir aos que perdidos são Venham todos já fluir na salvação Cristo me amou e me livrou O Seu imenso amor me transformou Foi Seu poder, o Seu querer Sim, Cristo salvador, me transformou Amém 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 Amém